É, depois o cara fica chiando que eu deito a leia nele. Depois o cara fica chiando que eu deito a leia nos caras. Já tô ferrado mesmo? Já tô ferrado mesmo? Já tô ferrado? Daqui a pouco estão querendo cortar a publicidade que nem fizeram com a moça lá do SBT, com a Tchera Zade. Olha, cala a boca aí, porque senão nós vamos cortar a publicidade. Corta aqui pra você ver se eu não falo quem cortou a publicidade. Corta aqui, manda cortar hoje, pra você ver se eu não falo quem cortou a publicidade. Eu vou até atrás do cara que mandou cortar a publicidade. Corta aqui pra você ver. Quer calar a boca da imprensa? Que ditadura é essa? Que cacete de ditadura é essa disfarçada de democracia? Que ditadura é essa? Calar a boca da moça lá do SBT cortando a publicidade do governo. Corta aqui pra você ver se eu não vou atrás, nem que eu morra, e nem que me tirem daqui, nem que eu tenha que botar a rede social e dizer quem cortou a publicidade. Corta aqui pra você ver. Corta pra você ver. Corta pra você ver. Pode cortar. Vocês não são os bons ondas? Porque nós defendemos a democracia, nós lutamos pela democracia, nós pegamos em armas pela democracia, e aí ameaça cortar a verba e corta a verba. Uma moça que deu a opinião dela, errada ou certa, mas deu a opinião dela. Corta aqui. Eu morro. Eu morro. Mas divulgo em tweet, divulgo em tudo quanto é raio que tiver. Eu vou atrás de quem cortou a publicidade, do nome do cara que cortou a publicidade, e vou atrás. Já cortaram aqui publicidade, já não cortaram? Cortaram a publicidade quando nós metemos o Paulo e o IPTU aqui. Cortaram a publicidade. E aí não preciso nem dizer o nome de quem foi, não? Preciso dizer o nome de quem foi ou não? Evidente que não. Pô, o cara quer fazer média ainda? Vai te catar, velho. Vai fazer média com o raio que o parta. Pensa que eu tenho medo do seu? Eu não tô nem aí. Não tô nem aí com você. E aí não tô nem aí com você.